Bom, a gente tá aqui no córrego das vacas, mas num lugar diferente que eu nunca tinha vindo, é a praia. Eles chamam o Val. É super bonito, olha aqui como é que tá. Teve uma tempestade de chuva, aí ficou tudo super rasinho, então tá igual uma praia. Aí os meninos tão aqui, ó. Ui, tem que ter cuidado é com o marimbom. Tá lá o Jansen escorregando na boia, não tô conseguindo enxergar. Ó lá. Ó, que aí é correnteza, hein? Aí é correnteza, olha como é que tá aqui. Vem pela areia, ó. Olha como é que é aqui. Lindo. Lindo, lindo. Muito legal. Vou ter que salvar a vida do... Salvar a vida do Jansen ali, que tá enrolado. Tchau!